Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte deste programa, bom dia para você aqui da nossa Diocese Formosa e você também de outras localidades que nos dá a alegria da comunhão orante conosco. Dando sequência à meditação sobre o livro A Força do Silêncio, nós vamos fazer nove programas de hora em diante sobre a introdução ao livro feita por Nikolas Daiti, o entrevistador do Cardeal, sobre esse tema fatídico, profundo, estonteante, mas necessário, que é o silêncio. É uma atitude contra a ditadura do ruído. Por que trabalhar a introdução? Bom, porque exatamente nesta introdução muito bonita, o entrevistador do Cardeal, Roberto Sara, nos apresenta os testemunhos de algumas atividades do Cardeal em busca da maior compreensão desta questão do silêncio. Destas experiências nascem essa temática. Uma temática importante para todos nós. O mundo precisa de silêncio. O cristão precisa desse húmus, desse fertilizante espiritual para a alma, que é o silêncio, indispensável para o amadurecimento da fé. Daí nós retomamos a importância dos mosteiros, dos centros de espiritualidade, dos lugares de retiro de oração. E aqui eu tenho que lembrar que na nossa região nós temos o que eu mais conheço, o Mosteiro dos Padres da Santa Cruz, em Anápolis, que faz um trabalho maravilhoso de retiro com leigos. É onde nossa diocese anualmente faz o retiro de uma semana com os sacerdotes, porque é um lugar aprazível para mergulharmos no silêncio. A partir de uma arquitetura, as construções do mosteiro ajudam também a rezar, porque elas evocam a sinuosidade da tranquilidade espiritual e também o reflexo do céu na terra, que nos ajudam a contemplar a melhor maneira de sermos cristãos de verdade neste mundo, praticando as virtudes da fé, da esperança e da caridade, numa atenta realização da justiça. Não necessitamos de teologia da libertação para viver a justiça. Basta a Sagrada Escritura, basta os textos do magistério autêntico da igreja, da tradição da igreja, para que nós possamos ser pessoas justas com Deus, conosco e com o próximo. Vamos lá. Por que o cardeal Sara quis consagrar um livro ao silêncio? Conversamos pela primeira vez sobre esse belo assunto em abril de 2015. Estávamos voltando a Roma depois de passar alguns dias na abadia de La Grasse. Nesse magnífico mosteiro, entre Carcassone e Narbonne, o cardeal tinha ido visitar o seu amigo, o irmão Vicente. Prostrado por força da esclerose múltipla, o jovem religioso sabia que estava chegando ao fim de sua vida. Na melhor da idade, encontrava-se paralisado, acamado, numa enfermaria, condenado a impiedosos protocolos médicos. Para ele, a menor respiração era um grande esforço. Aqui na terra, o irmão Vicente Maria da Ressurreição já vivia no grande silêncio do céu. O primeiro encontro aconteceu em 25 de outubro de 2014. Esse dia marcou profundamente o cardeal Sara. Ele reconheceu imediatamente uma alma ardente, um santo escondido, um grande amigo de Deus. Como esquecer a força espiritual do irmão Vicente, seu silêncio, a beleza de seu sorriso, a emoção do cardeal, as lágrimas, a modéstia, os sentimentos conflitantes? Irmão Vicente era capaz de pronunciar uma simples frase, pois, àquela altura, a doença o privara do uso da palavra. Ele podia simplesmente erguer o olhar para o cardeal. Ele podia simplesmente contemplá-lo, fixa, terna e amorosamente. Os olhos serenos do irmão Vicente tinham já a cor da eternidade. Nesse dia ensolarado de outono, saindo do pequeno quarto, onde os cônicos e as enfermeiras se revezavam constantemente com uma dedicação extraordinária, o abade de La Grasse, Dom Emmanuel Marie, conduziu-nos ao jardim do mosteiro, perto da igreja. Era preciso retomar um pouco de ar para aceitar a vontade silenciosa de Deus, aceitar esse plano oculto que inexoravelmente levaria um jovem bom religioso com o corpo masterizado em direção às praias desconhecidas. O cardeal voltou várias vezes para rezar com seu amigo, o irmão Vicente. A condição do paciente continuava a piorar, mas a qualidade do silêncio que selava o diálogo de um alto prelado da igreja e um jovem cônego crescia de maneira sempre mais sobrenatural. Quando se encontrava em Roma, o cardeal costumava ligar para o irmão. Um falava suavemente e o outro permanecia em silêncio. Poucos dias antes de sua morte, o cardeal Sara falou novamente com o irmão Vicente. Ele pôde ouvir sua respiração rouca e dissonante, os achaques de dor, os últimos esforços de seu coração e lhe deu sua bênção. É impressionante esse relato que nós lemos já na introdução desse livro porque um doente fala muito a quem o visita. E a gente precisa desse aspecto do silêncio para compreender os caminhos que Deus vai realizando na vida dos doentes. Quantas pessoas que escutam o nosso programa neste momento que estão nestas circunstâncias. Eu tenho relatos de ouvintes que colocam a oração da manhã para pessoas que não conseguem mais falar, pessoas com esclerose, pessoas com Alzheimer, para escutar a oração da manhã. Como é bonito esse momento na vida das pessoas. Nós não podemos dizer ah, é uma tristeza, isso é uma frustração, Deus não existe, Deus é covarde porque deixa a pessoa passar por isso. Não, não é assim. Eu tenho parentes na minha família que vivem uma situação semelhante com essa doença a ela em que a pessoa se comunica apenas com a íris dos olhos e quando tem condição de ter um sistema de computador com programas especializados de leituras da íris para se comunicar ainda bem. Mas quantos que estão no silêncio de uma enfermidade aterrorizante. Quando nós visitamos o enfermo nós recebemos mais do que damos. Essa é a verdade. Nós sacerdotes que visitamos os enfermos para a unção a gente sabe disso. Quantas vezes esses morimbundos, doentes, sofridores com a sua dor, com o seu silêncio no leito nos ajuda a compreender a beleza da vida. A beleza da entrega. Por isso você que está aí ao lado do seu pai, da sua mãe, do seu parente e quem quer que seja do esposo ou da esposa nesta situação tente receber mais do que doar. São situações que nos ensinam. Outro dia uma esposa partilhava comigo a morte do seu marido depois de 17 anos acamado com a doença assim. E ela me dizia como ele me faz falta porque no seu silêncio na sua dor sem condição de ser externada ele trazia o céu para dentro de mim. Ele já tinha o céu. Um homem santo, um homem abençoado que morreu preparado para a eternidade. Isso não tem preço. Aí que sentido tem as pessoas viver para um mundo somente de prazeres e de perca de tempo? Que o silêncio dos que sofrem possa curar nossas neuroses causadas pelo barulho. Amém. Mateus 4, 23 Antífona de Aclamação do Evangelho desta quinta-feira Jesus pregava a boa nova o reino anunciando e curava toda espécie de doença entre o povo. Cristo é o silêncio do Pai que nos cura e nos fortalece e nos anima. Cristo é esta glória silenciosa do Pai prezado ouvinte que anima o drogado que está em via de superação que alivia o canceroso que passa por dores terríveis e já tem ciência do diagnóstico que sua vida é curta. É este Cristo silencioso que nos arranca da tristeza da depressão causada pelo orgulho de não aceitar as perdas. É este Cristo silencioso que entra na sua alma neste momento prezado ouvinte para dizer confia não atrele sua vida a esse desafio a esta angústia e sofrimento da sua vida. É este Cristo o silêncio eterno do Pai que silenciosamente na manjedoura e na cruz nos ajudou a compreender que a vida neste mundo ela é um amor e um sofrimento. É este misto que intercompõe numa peça única da nossa existência que cada um tem que viver a sua. Eu não posso pensar que o sofrimento da pessoa que eu cuido pode ser aliviado se eu assumir esse sofrimento. Não é por aí. Quem está no sofrimento e um dia todos nós vamos estar precisa entender que o silêncio de Deus o escutar Deus na dor é o que faz a diferença. Que o Senhor nos ajude com o silêncio do teu amor a enfrentar essas dores e sofrimentos com a alegria que vem da ressurreição. Pai de bondade ajuda-nos a contemplar nos enfermos o evangelho prático do teu filho Jesus. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos interpelados por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam de nós. Senhor, fica conosco, enche-nos com teu Espírito. Dá-nos, Senhor, a força da palavra, da compreensão para vivermos o teu amor no silêncio profundo das dores e do sofrimento dos irmãos. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada adoração do Santíssimo para você no dia de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. o céu o céu é, o céu E aí